Olá, então meninos, boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos começar o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a esse clínico edifício clínico para a farmácia, facultando-se algum do seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a atualização nessas imagens e expressa a autorização dos seus participantes. Então, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avise que eu removo vocês na edição. Verdade, a aula hoje não é exatamente o teor das soluções, mas se interrompe. Então, meninos, eu decidi inverter o conteúdo que a gente veria após a teoria das soluções porque eu me dei conta que, para que a gente possa entender melhor como as soluções funcionam do ponto de vista termodinâmico, quer dizer, as energias, como é que a energia vai ou volta, ou se aquela substância realmente dissolve ou não, ou porque uma solução de KCL esfria, uma solução de acetato de sódio esquenta e assim por diante, eu prefiro inverter a ordem, porque aí a gente vai conseguir entender melhor esse conteúdo de soluções. Na aula passada, nós vimos o que eram, em termos práticos, o que era uma mistura homogênea e heterogênea, demos aí algumas aplicações desse conteúdo, mostramos aí como a gente calcula unidade de concentração e mostramos como é que a gente faz isso, não somente quimicamente, mas também de forma mais ampla e aplicada para a vida de vocês. Então, hoje a gente vai falar de termodinâmica, que é um ramo da química e da física que trata sobre como que a energia é direcionada em um dado sistema. Então, a gente viu, estudando os gases, que nós temos funções de trabalho, as variáveis de trabalho, pressão, volume, temperatura e número de mols, só que essas quantidades, a gente não consegue observar como que essas quantidades são traduzidas em energia, quer dizer, se eu tenho um objeto e eu movo ele para um lado e para o outro, eu estou gastando energia para fazer esse movimento, então eu estou realizando trabalho. Ou, eu estou aquecendo, com um bico de bolsa, estou aquecendo um tubo de ensaio para promover a solução de um sal pouco solúvel. Então, por que isso acontece? Então, nós temos um outro exemplo, que eu acho que é um exemplo mais interessante, que é a combustão da gasolina. A gasolina, ele é o que nós chamamos de isoctano, é uma substância líquida e quando nós temos uma combustão, que é uma reação com o oxigênio, vai fazer o que? Liberar CO2 e água. Então, nós temos 8 CO2 e 9 hidrogênios, 9, 18, 18, 18, 19, 25, perfeito. E aí o que acontece? Libera energia, por isso que a gente, quando bota a mão em cima de um capô de um motor a combustão, a gente sente o bicho ali pegando fogo, né? Porque parte dessa energia é convertida para gerar torque nas rodas, e outra parte se perde em energia térmica ou calor. Então, o giro do motor vai estar ligado a uma quantidade de energia contida dentro dessa reação. E as leis empíricas não mostram como que a energia se transfere de um ponto a outro. Então, nós vimos o exemplo da compressão de um gás, nós vimos que nós temos um aumento ou diminuição de pressão. Esse aumento ou diminuição de pressão que gera uma diminuição ou um aumento de volume é justamente o que nós chamamos de trabalho. A energia contida no aumento da pressão vai ser transferida em termos de compressão ou diminuição do volume do gás, tá? E antes da gente falar mais sobre isso, a gente precisa falar sobre as unidades de energia, né? Então, o que significa dizer energia de fato, né? É quando nós temos, a partir da segunda lei de Newton, nós temos que a força é o produto entre a massa vezes a aceleração. Então, quer dizer, veja aqui do lado direito, nós temos aqui um cubinho de um quilograma que eu estou acelerando a um metro por segundo. Então, significa dizer que eu tenho um Newton. Então, um Newton significa dizer que eu estou aplicando em uma massa de um quilograma, eu estou acelerando essa partícula um metro por segundo ao quadrado. Lembrando que a aceleração de uma partícula é quando nós temos a variação da velocidade em função do tempo. Então, quer dizer, se eu acelero o carro, né? Se eu boto o pé na tábua e o carro acelerecem, quer dizer, está aumentando a sua velocidade num certo espaço de tempo. Se eu tiro o pé do acelerador, o carro desacelera, portanto, a sua velocidade vai diminuindo em função do tempo. Então, isso aí que é a aceleração. Então, quando eu tenho um objeto e eu, em um metro por segundo ao quadrado, estou puxando ou movendo essa partícula, estou aplicando um Newton por metro de força. Quer dizer, estou aplicando um Joule. Esse J maiús significa Joule, que é o nome britânico. Então, é o Joule, que o sinal tem uma correspondência com as calorias. Então, um Joule é 4,4... Olha, de sinal contrário. A caloria, que é a unidade antiga do CGS, do sentimento do grama de segundo, você tem 4,184 Joules, certo? Então, aquelas calorias que vocês veem nos alimentos, na verdade, ela significa uma quilocaloria, que é representada como uma caloria com C maiúsculo. Ou seja, 4,184 KJ, certo? Então, quando a gente tem o trabalho, que é a força vezes o deslocamento, a gente tem a quantidade de energia útil para realizar esse trabalho, como movimentar uma caixa de um lado para o outro, certo? Então, como é que a gente consegue observar isso dentro do sistema gasoso? Primeiramente, vamos definir o que é trabalho e o que é calor. O trabalho é quando nós temos transferência de energia de forma ordenada. Ou seja, quando um sistema realiza um trabalho, esse trabalho sempre vai estar em uma determinada direção. Então, não sei se vocês lembram lá da física, mas alguma vez na vida vocês devem ter visto esse tipo de coisa. Então, você tem uma caixa que está sendo empurrada com uma corda nessa direção. Então, o que acontece é que eu estou realizando o trabalho, mas não de uma forma linear, mas de uma forma oblíqua. Porque, se a gente observar, forma-se um ângulo da corda em relação ao chão. Está aqui o chão. E a força aplicada é uma força que é resultante, de fato. Então, nós temos as componentes, que a gente separa isso aqui em vetores. Então, nós temos Fd cosseno de teto e o Fd, Fd seno de teto. Então, a força resultante vai ser justamente quem? Vai ser a força que eu estou aplicando de forma oblíquota, que é justamente F vezes d. Então, nós dizemos ordenada, nós dizemos ordenada porque existe uma ordem e que existe um sentido que a força é aplicada. Por isso que a gente apresenta por um vetor. Portanto, nós dizemos que é de forma ordenada por conta disso. Porque vai ser direcionada em um determinado sentido. O calor é quando nós temos uma transferência de energia, agora de forma desordenada. Quer dizer, por que é de forma desordenada? Porque é gerada a partir de um gradiente de temperatura. Então, gradiente de temperatura. Quer dizer, eu tenho dois pontos com diferentes temperaturas, uma maior do que a outra. E quando os dois corpos entram no equilíbrio térmico, a energia térmica que sai de um ponto para outro, nós chamamos de calor. Então, como nós não temos uma direção preferencial da transmissão de temperatura, nós dizemos que isso é uma forma desordenada de energia. E como vocês podem supor, isso é uma forma de energia que nós chamamos em trânsito. Quer dizer, em movimento. E o trabalho, ele gera, é gerado necessariamente quando nós temos a aplicação de uma força. Desculpe. Quando nós temos a aplicação de uma força. Então, vejam no exemplo que nós mostramos da lei de Boyle. Então, nós temos um cilímetro que está sendo comprimido, está sendo expandido. E veja que ele sempre se move na mesma direção, seja para cima ou seja para baixo. Então, o que a gente pode concluir? Se a gente observar em termos de ângulo, forma-se um ângulo de 180 graus. E o cosseno... E o cosseno, na verdade, não é 180, é 90. Então, o ângulo formado em relação à superfície do pistão, forma 90 graus. E o cosseno de 90 vai ser 1. Portanto, o trabalho desse gás é dado pela força vezes deslocamento. E quando nós vermos um pouco mais de termodinâmica, a gente vai ver que essa quantidade, na verdade, significa pressão vezes a variação do volume. Está certo? Porque nós temos tanto o comprimento do cilímetro quanto a área que esse cilímetro possui. Então, nós temos essas quantidades que também realizam como sendo trabalho. Então, como eu falei, a energia térmica, o calor, é gerado quando nós temos uma diferença de temperatura entre dois pontos. Existem materiais que permitem que o calor seja transmitido no espaço, que é chamado de... Na verdade, não é quantidade térmica, ele é um termo... Esqueci o nome agora, mas tudo bem. Existem substâncias que são isolantes, que não permitem que haja transferência de calor e você tem que permitem calor. Então, imagina, hoje em dia, isso é mais comum, mas quando eu era menino novo lá no Ceará, vira e média, a gente pedia marmita lá em casa, as famosas quentinhas, né? E as quentinhas vinham num recipiente de alumínio, um recipiente que era descartável. E o quentinha era, ela adivinha, né? Era porque tinha esse nome. Porque ela vinha quente por conta do alumínio. Hoje em dia, em vez do alumínio, a tendência é utilizar estirene, que é o nome comum, é o nome químico, do isopor, que é o nome comercial. Então, o isopor, ao contrário do alumínio, isola o calor, não permite que ele se dissipe. Ao contrário do alumínio, quando você pega um, sei lá, um pouco morno, você sente o calor ali fluindo de um ponto para outro, né? Então, os isolantes térmicos são chamados isolantes térmicos mesmo. E as substâncias que permitem a condutividade térmica são chamadas, agora lembrei o nome, de diatérmicas, ou diatérmicas, certo? Portanto, o calor vai surgir quando nós temos passagem de energia térmica de um ponto para outro, entre dois corpos de diferentes temperaturas, através desse condutor térmico, dessa parede diatérmica. Então, vamos imaginar dois objetos dentro do sistema fechado M1 e M2, com respectivas temperaturas T1 e T2, e que a temperatura mais quente, ela é mais quente do que T2. Então, necessariamente, T1 é maior do que T2. Então, o sistema fechado não permite nem troca de matéria, nem troca de calor, e quando nós inserimos essa substância diatérmica em contato com esses dois corpos, o que acontece? Preste atenção em T1 e T2 aí na figura, o que vai acontecer é isso. Mais uma vez, T1 mais quente, T2 menos quente. Então, o que vai acontecer é isso. Vai haver uma transferência de energia térmica que caracteriza a temperatura de um ponto a outro. E aí, nós temos, nós chamamos de equilíbrio térmico. E é equilíbrio térmico porque nós estamos em dois pontos com diferentes temperaturas, e com o passar do tempo, nós temos um ponto em que a temperatura se mantém igual. Então, se a gente observar em termos gráficos, significa dizer que quando a temperatura M1 inicia de um ponto maior até o ponto de equilíbrio, nós chamamos de temperatura de equilíbrio, ela diminui a sua temperatura, como a gente consegue perceber pelo gráfico, pela linhazinha. Então, inicialmente, nós temos a temperatura T1, que é a temperatura máxima, maior dela. E ao passo que a temperatura 2 vai se aquecendo por receber essa temperatura de T1, o que vai acontecer é que T2, que está em uma temperatura mais baixa, vai chegar em um ponto também, em uma temperatura de equilíbrio. Isso vai depender também das substâncias envolvidas. Então, quando nós falamos de calor, significa necessariamente que existe uma transferência de energia térmica entre dois pontos, em que um lado é mais quente e o outro é menos quente ou mais frio. Certo? E isso a gente pode estudar de forma matemática através da lei de Fourier. A lei de Fourier é uma equação matemática que mostra a taxa na qual o calor é transmitido por minuto. Então, como se trata de uma razão, isso quer dizer o quê? Que a quantidade de calor que é transmitida por unidade de tempo, ela depende do gradiente de temperatura. Então, o que nós vimos aqui é um gradiente negativo de temperatura, porque a temperatura está caindo até chegar à temperatura de equilíbrio. Então, ΔT ou ΔX é negativo, porque a gente pode inclusive perceber pela própria inclinação da curva. E quando a gente olha T2, nós temos uma temperatura crescente. Quer dizer, a taxa de crescimento ΔT com ΔX é positiva, como a gente pode perceber pelo crescimento da temperatura do objeto. Então, o gradiente, que nós chamamos isso de gradiente, como que a temperatura se distribui no espaço, depende da taxa, vai depender da taxa de transferência de calor. E nós temos uma constante de proporcionalidade, que nós chamamos de condutividade térmica. Então, a condutividade térmica diz para a gente a quantidade de calor que aquele material permite transmitir, no caso de um fluxo térmico, certo? Dentro de um gradiente de temperatura. E aqui vocês estão vendo essa animação mostrando como é que a temperatura se mantém ao longo do tempo, quando ela se mantém estável. e veja o que acontece, exatamente o que nós observamos na animação anterior. Que a temperatura fica... Nós temos a variação de temperatura em função da distância, que ela é aproximadamente ou totalmente linear. Certo? Quando a gente fala... Oi, pessoal. Oi? Você pode voltar naquele slide ali, por favor? Esse? Qual a letra que está ali em cima do Δ? É Qx igual a Δ o quê? É Q mesmo? Que é minúscula. Que é minúscula. Isso. Muito obrigado. Nada. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, tá, gente? Não se acanem, não. Voltando. Então, o calor está associado a uma variação de temperatura. Então, como a gente já viu, como é que a gente coloca em termos proporcionais? Nós vimos que o calor é proporcional à temperatura, então o calor é proporcional à variação de temperatura. Removemos o sinal de proporcionalidade e vamos inserir uma constante C. Então, o calor depende do C, que é uma constante característica da matéria, e depende da variação de temperatura. Então, esse C pode gerar para a gente o que nós chamamos de capacidade calorífica, que é esse C minúsculozinho aqui. E também, como a temperatura é uma propriedade extensiva, quer dizer, depende da quantidade, então a quantidade que nós temos é justamente a massa da substância. Portanto, quando nós temos a variação de temperatura, e essa temperatura atinge o equilíbrio, o que é transmitido entre os dois corpos é o que nós chamamos de calor. Então, como é que a gente consegue transmitir essa energia dentro da termodinâmica? Dentro da termodinâmica estão de forma, algumas coisas estão de forma, nossa, que trava-luga, né? Voltando, repetindo. Então, como essas energias estão colocadas dentro da termodinâmica? Elas estão colocadas de forma indireta. Então, os conceitos, né, ou as grandezas mais imediatas em relação a isso são entalpia, entropia e energia de Gibbs. E essas quantidades estão relacionadas com trabalho e calor dentro de uma reação química que, como são funções de estado, depende dos seus estados final e inicial. Então, hoje vamos falar da entalpia. Então, entalpia é uma quantidade de energia térmica que uma dada reação química fornece quando se está sob pressão atmosférica. Pressão atmosférica constante. Faltou só um constante aqui. Muito bem. Então, como eu ia dizer, a entalpia é uma quantidade de energia térmica que uma dada reação química fornece quando se está sob pressão atmosférica constante. Como a energia térmica refere-se ao calor gerado pela reação química, esse calor recebe o nome de entalpia, certo? Então, a entalpia a gente representa com a letra H, que faz referência ao médico, que porventura era químico também, que era o German Heinrich Haas, eu acho que é assim que se fala. Ele era um cidadão suíço-russo, acho que o pai era russo e a mãe era suíça. E ele fez essa grande colaboração dentro das ciências como um todo, que foi justamente a definição de calor de reações químicas. E aí, definiu-se que existem dois tipos de reações químicas, que são as endotérmicas e as exotérmicas. Endotérmica é quando nós temos a absorção de calor do ambiente. Então, você vai lá na geladeira, você está com calor, aquele calor maravilhoso de alegre, 48 graus ao infinito, e aí você pega na garrafinha d'água e ela está gelada. Então, você está sentindo que aquela região geladinha, significa dizer que a baixa temperatura que você tem na garrafa, está saindo da sua mão até a garrafa. Vendo-se, nós temos aí um gradiente de calor, de temperatura, melhor dizendo. Sua mão está, sei lá, 36 graus, a garrafa d'água está em torno de 5 graus, 6 graus. Então, o processo aí é endotérmico, porque está sendo removido o calor da vizinhança, melhor dizendo, do ambiente, que é a sua mão, até o sistema que é a garrafa d'água. O contrário é verdadeiro. Quando nós temos um processo exotérmico, é quando há liberação de calor. Então, você vai cozinhar, aí você liga o fogão e a chama do fogão esquenta. Então, quer dizer que a reação química de combustão está liberando calor para o ambiente. Então, aquilo lá é um exemplo de reação exotérmica. Então, como se trata de uma função de estado, ela depende dos estados final e inicial. E o que importa para a gente é a variação da entalpia, se ela for exotérmica ou endotérmica. Então, vamos lá. Como se trata de calor, calor também pode ser tratado como entalpia. Logo, a variação de temperatura pode ser também relacionada com a variação de entalpia. Então, nós temos aqui um estado inicial, quer dizer, vamos imaginar que nós estamos iniciando um certo experimento. Nós medimos a sua temperatura inicial, que nós chamamos de T1, a pressão constante. Então, nós fizemos uma unidade da reação química e nós percebemos que a temperatura aumentou. Nós temos aí T2 maior do que T1. Então, quer dizer, o sistema inicialmente colocado como T1 recebeu calor de fora e sua temperatura aumentou. Portanto, nós temos um processo endotérmico e a variação de entalpia é positiva. O recíproco é verdadeiro. Quando nós temos no estado inicial uma temperatura T1, há uma pressão constante P. Se a temperatura do sistema diminui em relação ao estado inicial, nós temos aqui T2 menor do que T1. nós temos, então, um processo endotérmico. Quer dizer, quando o sistema aumenta sua temperatura, nós temos um processo endotérmico, porque o calor está indo de fora do sistema para dentro. E quando nós temos um processo exotérmico, isso quer dizer que a quantidade de temperatura dentro do sistema vai para fora. É de dentro para fora. Certo? Então, é assim que a gente faz essa análise de entalpia. E vamos aqui juntar com o que nós vimos até então. Então, isento de uma reação endotérmica, nós temos aqui a água, que ela está na certa temperatura T1, e depois ela se solidifica. Então, acontece exatamente isso. T2 vai ter uma temperatura maior do que T1. Então, nós temos a absorção de energia. Quer dizer, quando eu absorvo calor de fora para dentro, eu estou colocando energia, e a água que naturalmente é líquida, ela se torna sólida. Quando nós temos também a fotossíntese, que é o reverso do metabolismo da glicose no nosso organismo. Olha só que curioso. As plantas possuem uma enzima específica para a fotossíntese, que se eu não me engano é a rubisco. E a rubisco é capaz de juntar CO2 e água e formar uma molécula de glicose e oxigênio. E dentro dos organismos dos mamíferos, quando a gente faz o metabolismo da glicose, no final das contas, nós temos que o oxigênio vai queimar bioquimicamente a glicose, forma energia e nós liberamos CO2 e água, que é justamente o que sai da nossa respiração. Nós também temos um exemplo de reação exotérmica. Como eu já falei, a combustão da gasolina vai liberar calor para o ambiente externo à vizinhança. E também nós temos a corrosão do ferro, corrosão ou ferrugem, que o atmosférico em contato com o ferro, nós formamos o ósido de ferro, que é o componente principal da ferrugem. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Temos ainda um tempinho? A gente pode discutir alguma coisa se vocês quiserem, tá? Professor, é mais uma curiosidade mesmo. Pode falar. Estou falando de um negócio de dissipação de calor e tal. Por exemplo, uma garrafa térmica, uma garrafa térmica de café, por exemplo. O material que é utilizado, a forma como ela é feita ali, vai ser da mesma forma como se ela fosse segurar alguma coisa gelada? Exatamente. O que acontece ali é uma coisa um pouquinho, como lá no Ceará, um pouquinho má, diferente, que é uma coisa chamada vaso de delar. Deixa eu abrir aqui o whiteboard. Então, pronto. Então, vaso, o recipiente de delar. Vaso de delar. Então, o que é que é um vaso de delar? Nada mais é do que um recipiente que é igualzinho a uma garrafa térmica, em que dentro da garrafa, dentro do recipiente, nós temos uma cápsula, e essa cápsula térmica, ela é isolada de fora para dentro. Então, nós temos isso aqui. Nós temos esse tipo de estrutura aqui. Então, veja que nós temos uma peça única, que é justamente a cápsula. Cápsula. E essa cápsula, ela é espelhada por dentro, normalmente é colocada nitrato de prato, para formar um espelhinho. E aí, a parte de fora da cápsula possui ar, que o ar é naturalmente um isolante térmico. Portanto, tanto faz você colocar uma bebida fria, uma bebida quente dentro de uma garrafa térmica, que você vai ter o isolamento, tal qual se faz normalmente por aí. Está certo? Portanto, o que nós temos aí nos isolantes térmicos, em geral, ou é isopor. Então, já existem algumas formas de garrafa térmica, que isso aqui é preenchido com isopor mesmo. E isopor é muito fácil de você sintetizar na indústria. E aí, o que acontece? Você tem um duplo isolamento. Você tem um isolamento tanto por conta do isopor, que naturalmente é um isolante térmico, e você também tem o ar, que também é um isolante térmico. Isso é tão interessante que existe um tipo de... um tipo de concreto chamado concreto alveolar, que ele tem microporos, e quando o concreto é preparado, esses microporos são gerados naturalmente, é o que acontece. Em vez de você ter a coisa da laje, que a gente tem na maioria das casas no Brasil, quando esquenta, esquenta, e quando esfria, esfria, na verdade, nós temos o contrário. Quando esquenta a luz do sol, que é uma luz eletromagnética, possui um comprometimento de onda muito alto, e você tem também o calor que vem por transmissão indo lá do sol. Então, o que acontece... Oi? Esse micro que você acabou de tomar também é usado na pomada térmica para processador, não é? Como é que é? Porque é... Eu acho difícil porque, assim, quando você tem esse tipo de medicamento, normalmente não é um fenômeno físico como ocorre nas outras coisas, né? Então, não é um fenômeno físico. Normalmente é uma reação química que deixa o geladinho ou deixa quentinho, entendeu? Ah, entendi. Muito bem. Então, como eu ia dizendo, então, o concreto alveolar, ele bloqueia a luz do sol, que ele também tem uma certa temperatura, né? Porque também o sol emite na região do micro-ondas e do infravermelho, então isso acaba por excitar as moléculas e aumentar a sua temperatura. E aí, em vez de esquentar nível inferno, nível brasa de churrascaria, não. Você tem um calor, mas é um calor muito mais diminuído aí, né? Você tem aí uma coisa muito mais fresca. E no frio, ao contrário. O calor não sai tão facilmente porque, do lado de dentro, o calor é conservado justamente por essas bolinhas de ar que tem dentro do concreto. Aqui também utiliza a mesma coisa porque o isopor junto com o ar dá uma grande taxa de isolamento térmico. Além do que, você tem uma superfície espelhada, então, o calor, né? Ou seja, as moléculas da substância quente ou fria vai simplesmente ricochetear ali dentro e não vai pra canto nenhum. Certo? Isso também vale, né? Pra aquela... Quando você vai lá no Baradona Jesus, você pede lá um local bem geladinho, aí você chega lá, a lata da cerveja, ela está inserida ali num isopor, né? O isopor tem também as suas propriedades de alegria e de manter a temperatura ativamente fria dentro da lata de cerveja. E, claro, no Brasil, nós costumamos tomar nenhum tipo de bebida gasificada quente, né? Isso vai de refrigerante a cerveja. e é comum a gente tomar essas coisas trincando, né? Então, por isso que tem sempre um isopor ali pra garantir o gelo. Certo? Então, essa é a... é a parte física e química por trás do calor. Certo? Beleza, valeu, professor. Nada. Mais alguma coisa, gente? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, falar? Eu tenho, só que não é dúvida dessa aula. Pode falar. É que eu fiquei com dúvida no... eu fiquei com curiosidade, na verdade. Último exercício que você mandou. Aí eu percebi que muita gente que a gente tava comentando lá no grupo acertou 3 de 4. Aí a gente tava com dúvida qual que é essa questão, tipo assim, querendo saber o gabarito pra ver. Bom, deixa eu ver agora. Ele não corrigiu depois? Corrigiu, não veio? É, olha lá no... ó, aqui, ó. Eu coloquei no dia 22, eu coloquei o gabarito. Ah, tá. Eu não vi, não. Desculpa, professor. Acontece. Então, gente, vocês têm mais alguma pergunta, dúvida, questionamento, alguma coisa que vocês queiram saber? O que eu saiba responder, claro. Ô, professor. Oi. Só pra me confirmar. Tipo assim, quando... o delta H... é delta H, né? Que é maior que zero é endotérmica, né? Isso. Eu vou pegar. Isso é interessante porque, imagina, né? Sempre olhando você lá na frente, né? Então, imagina que vocês trabalhem numa... Isso também já aconteceu comigo, né? Você sendo estagiário de um laboratório, você percebe que você não consegue dissolver aquela substância, né? Então, você saber como dissolvê-la aumentando diminua a temperatura é uma coisa que até pode lhe poupar tempo também, né? Claro que aqui nós editamos, infelizmente, não temos tempo hábito para descrever toda a parte química por trás da termodinâmica, né? Mas, né? A gente faz conforme as nossas possibilidades, né? A gente fala praticamente correndo na aula, né? Mas, é isso aí. De qualquer maneira, é importante que vocês tenham esses conceitos. Pelo menos conceitos básicos, né? Vocês não precisam sair calculando, ah, vamos aqui calcular o trabalho de um gás real, né? Não precisa saber disso. Então, é importante saber o conceito. Sabendo o conceito, o resto vocês desenvolvem, tá? Pode falar, filha. O professor, aqui. Então, eu não gosto lá, por exemplo, no fogo, né? Em volta dele, assim, enfim, foi falado no ensino médio, que ele absorve calor. Até uma zona, assim, em volta dele, e lá. Pronto. Interessante. Aí, a gente volta a uma coisa que nós falamos nos primeiros dias de aula, que é justamente o plasma, né? Então, o que é uma chama? Uma chama nada mais é do que uma substância em combustão que está em altas temperaturas, que está no modo de plasma. E quando a gente trata da chama como um todo, normalmente a gente faz referência à chama que nós chamamos de chama quente ou chama fria que sai do pico de Bunsen. Então, o que é que faz um pico de Bunsen? Ele queima a chama de modo que a gente consiga ter a chama que a gente quiser. Pode ser uma chama mais azulada, que é a luz que é a cor do GLP, quando é aquecida, ou mais amarelada, quando a gente varia ali a quantidade de oxigênio. Então, de fato, a chama tem zonas, que nós chamamos de aqui ZQ de zona quente e aqui ZF de zona fria. Mas assim, quente só é quente em relação a coisa que é menos quente do que esse objeto, né? Então, esse objeto menos quente chama de frio. Então, a zona fria significa uma região que está menos aquecida. Então, dentro da zona quente, nós temos uma temperatura de aproximadamente 1.500 graus Celsius. E na zona fria, nós temos aí em torno de 1.000, acho que é 900 a 1.000 graus Celsius. Então, de fato, você tem essa variação de temperatura. Por quê? Porque isso é a reação química. Então, vamos pensar na reação de combustão, por exemplo, do metano. metano é CH4 mais oxigênio dando CO2 e água. Três oxigênios aqui. Três oxigênios ali, um carbono. Três hidrogênios, quatro. Então, aqui são dois. Então, o que estou fazendo aqui é o balanceamento da reação. Então, quatro hidrogênios, quatro oxigênios e um carbono. Beleza. Então, o que acontece? Quando nós temos uma combustão completa, nós temos a formação de CO2 e água. CO2 é a quantidade máxima, é a expressão química máxima que um carbono pode ter. Quer dizer, eu não consigo mais retirar a energia do CO2 porque já atingiu o seu estado de oxidação máximo. Porém, se nós estamos na região de alta temperatura, em uma zona quente, então nós vamos ter aí uma região de alto rendimento de calor, de alto rendimento de temperatura, melhor dizendo. Já quando nós estamos na zona fria, o que significa dizer? Que a temperatura diminuiu porque houve alguma reação paralela à chama e que ela foi absorvida para dentro da chama e acabou sendo perdida durante o aquecimento. E aí, forma outras substâncias. Então, imagina, nós temos o mesmo metano com oxigênio, aí forma carvão, carvão que às vezes pode ser um carbono amorfo e pode formar uma substância que é muito perigosa que é o monóxido de carbono. Mas vejam que essas duas substâncias possuem potencial para serem ainda queimadas porque o monóxido de carbono ainda não atingiu o seu nox máximo que é dado justamente quando o carbono é queimado. O carbono, via carvão, nem se diga. Portanto, nós temos essa diminuição de eficiência da combustão justamente porque tem outras substâncias que acabam roubando o calor que é gerado dentro de uma alta temperatura. Então, isso aqui é uma combustão completa. se nós temos a completa o que não seguir se adosir água na combustão nós chamamos de incompleta. Certo? Então, de fato, isso acontece mesmo. E tem mais. Como nós temos uma temperatura muito alta então vai haver o que? Convecção de ar ao redor da chama. Então, naturalmente vai arrastar alguma coisa lá para dentro. Certo? estendido? Entendi, professor. Obrigada. De nada. Se tem mais alguma coisa a perguntar, por favor, fique à vontade, tá? muito bem. Então, na próxima aula vamos continuar a parte conceitual de termodinâmica e é isso. É isso que eu tinha que falar para vocês hoje, tá? então vou aqui dar um pê a gravação. Tá?